Olá pessoal, aproveitando que essa semana estamos fazendo algumas ações referente ao dia do meio ambiente, dia 5 de junho, hoje vou apresentar para vocês a cartilha do meio ambiente feita pelo Plenarinho, tá? Então é Plenarinho, jeito criança de ser cidadão, uma aventura para ajudar o planeta. Deixarei na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar essa cartilha do meio ambiente em PDF. Então é uma cartilha muito interessante, feita para o público infantil, ela tem algumas atividades, tá? Para que a criança possa interagir aqui então com a cartilha. Então tem a apresentação, depois vocês vão poder ver também muitas dicas de como podemos então mudar alguns hábitos para ajudar o nosso planeta, o meio ambiente. Então aqui tem dicas de como economizar a água, como reaproveitar a água também. Depois vai falar a respeito do ar, né? Da poluição do ar. Olha, tem joguinhos dos sete erros. Do solo também, a poluição. Como nós podemos agir em casa, na escola e no trabalho com relação a separação do lixo, tá? É muito interessante. Algumas dicas também aqui sobre alguns resíduos. Aqui apresenta também os cinco R's da sustentabilidade, que é o repensar, recusar, reduzir, reaproveitar e reciclar. Aqui apresenta uma atividade para colorir, aqui para ampliar o desenho, achar as palavras. Aqui também tem uma cruzadinha para preencher. Então uma cartilha muito interessante, com informações importantíssimas e relacionadas ao meio ambiente. Espero que vocês gostem da leitura e aproveitem este momento, né? Para repensar em alguns hábitos e juntos, então, nós protegemos o nosso meio ambiente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!